Aquela grandona é o Jatobá. Aqui lá, além de render muito em madeira, dá muito dinheiro também. Mas aí, depois que nós derrubamos ela, o que nós fazemos com ela? Pega ela e carrega lá para o barraco. Lazo, chega aí. Vamos mostrar para isso como é que a gente faz. Nova Esperança. Um paraíso no meio da floresta amazônica. As belas paisagens escondem histórias tristes de personagens esquecidos. E a tal da Nova Esperança, que dizia que é uma cidade linda de morrer. Onde é que fica essa desgrama? Um Brasil ignorado. Não tem ninguém que cuide de você, que se importe, que tome conta de você. Eu não tenho mais família. Como é que você veio parar aqui? Eu já tinha 14 anos, a minha mãe me deixou no posto de gasolina para trabalhar. Cidade Invisível. Minissérie de cinco episódios. De segunda a sexta, sempre à meia-noite e meia. Aqui na TVE.